oi gente linda da internet e bem vindos a receita fácil hoje com uma receita que é deliciosa que eu adoro muito simples de fazer aqui em receita fácil maionese maionese receita fácil né não acredita para nossa receita de maionese que sempre fica gostosa e feita no liquidificador hoje vamos precisar ovo maionese é a base de ovo óleo pode ser aceite de oliva ou óleo mescla o que você quiser suco de limão sal não muita sal é só uma pitadinha mas agora você vai ver uma batata mediana fervida em um liquidificador ou em um multiprocessador vamos colocar dois ovos pequenos ou um ovo grande 50 mililitros de aceite de oliva ou óleo de cozinha uma pitada de sal e uma colher de sopa de suco de limão já mexeram uma vez que tudo está bem mexido vamos adicionar nossa batatinha pequena mexemos e assim ficou pronta a nossa maionese light momento da prova de nossa maionese feita em casa vamos provar vamos tentar uma delícia de outro planeta falei que era muito simples isso aqui é inacreditável e você vai fazer em sua casa todo mundo vai perguntar como que você faz uma maionese tão deliciosa também feita e você vai falar aprendi a receita fácil com certeza senhores essa receita fácil toda semana tem uma receita nova e se você tem sugestão quer entrar em contato comigo quer falar ou qualquer coisa pode fazer só mandando um tweet a esse endereço um e-mail a esse endereço facebook e google plus aqui embaixo todos os links você já sabe entra em contato comigo e já sabe também fique ligado porque agora acaba esse vídeo e é só vou falar que errei novamente pode ser aceite de oliva ou óleo de girassol óleo regular pode ser a mas não é bem